Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo aqui no canal, tá? No vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui, tá? O Paraná Oeste, tá? Que tá pro lançamento previsto aí pro dia 25 pra vocês como um presente de Natal, a versão beta, tá? Lembrando, tá? Que a versão beta desse mapa, ela vai sair aí somente com a PC e Mac, tá? Mas a gente vai estar trabalhando na versão do mapa pra mandar no Mod Hub pra todas as plataformas, tá? Então é só aguardar, tá? Pessoal do console aí, não fique chateado, mas a gente vai trabalhar na versão console pra vocês. Porque a gente só volta a trabalhar também no Mod Hub agora dia 10 de janeiro, tá? Então estamos sem problema algum com isso, beleza? Vamos lá então, vou mostrar pra vocês o mapa Paraná Oeste. Essa é uma versão beta, tá? Tá disponível nos membros ali, pra quem é membro do canal já tá disponível alguns mods ali E alguns mapas que vai ser disponibilizado amanhã pra vocês. Lembrando que esse aqui é o primeiro vídeo dessa sequência de hoje, tá? Vai sair um vídeo aí a cada duas horas mais ou menos, tá? Até a gente conseguir apresentar todos os vídeos aqui. No caso serão uns três vídeos aí, eu conto com o apoio de vocês pra compartilhar, tá? Que no caso eu vou gravar um desse mapa, os outros mods ali no caso, tá bom? E devo mostrar também alguns outros detalhes. Não sei ainda, três a quatro vídeos aqui mais ou menos pra mostrar pra vocês tudo Até porque se for mostrar tudo em um vídeo aqui vai demorar pra caramba, tá? Então, vamos lá. Vamos dar início. Eu esqueci de mudar aqui, não é fazendo... é Paraná Oeste Paraná Oeste Beleza? Não esqueci do assento aqui nessa bagaça Assento Isso, garoto Então vamos lá, turma Muito obrigado pela presença de vocês aí Não se esquecendo, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí Porque a gente tá chegando aos 28 mil inscritos Faltou 32 aí pra gente bater esses 28 mil Então vamos lá, tá? O mapa teve algumas alteraçõeszinhas bobas, sabe? Mas a gente vai dar uma mostrada pra vocês legal aqui A sede, ela teve uma pequena alteração, certo? No caso, aquele galpão que tinha ali e tal Tinha uns galpões bem velho aqui Que era lá do Farm Simulator 13, se eu não me engano Tá bom? Aí colocamos esses galpões ali Pra vocês se enturmarem com eles, tá bom? A gente colocou as galinhas no pátio Deixa eu só botar aqui o modo de voo E botar isso aqui pra andar um pouquinho mais rápido Opa, não botei Aí, agora sim As galinhas Certo? Seleciona Vou botar 60 aqui pra vocês darem uma olhada Beleza? Dá um ok O galo aqui Vou botar isso tudo de galo, né velho? Dá uns 4 aí pra essas 60 galinhas aí Beleza? Mas é isso, turma Quero mostrar pra vocês aqui Eu tô com a versão que provavelmente não é uma versão Que tá aí disponível pros membros E nem é a versão que vai sair pra vocês Tá? Teve alguns ajustes ali Então a gente ficou nisso aqui Tá? Aqui é a sede do mapa Não tem muito segredo Tá? Não alteramos nada Aqui É um campo de frente pra sede Vocês já conhecem isso aqui Tô usando um shader de iluminação Tá, pessoal? Provavelmente no próximo vídeo eu tire Porque eu não gostei muito Tá? Aqui pra sair o strume Aqui sai o leite Tá? Você pode pegar e vai sair o leite Beleza? Ah, por que você não colocou a seca? Não botou nada indicando? Não, cara Porque realmente eu queria deixar isso aqui Bem assim Que vocês possam abrir uma lavoura aqui Tirar as vacas Desmarcar aqui Você vem aqui nas configurações do jogo Marcações de área interativa Tá vendo? Você tira Tá vendo? Pronto Tem vaca aqui? Não tem Faça um arado Planta um milho aí Cole Depois bota as vacas aqui Você vem aqui Tá Beleza Deixa eu botar aqui umas vacas Tá aí Show de bola Vem soltonas Dessa vez eu não botei seca Eu não botei nada Tem os coxos delas Aqui pra vocês botarem palha Tá? E aqui tem os coxos delas Aqui por aí Não sei onde é que anda não Mas tá por aí Tá por aqui assim Aqui Tá? Vocês abrem o campão bonito aí Faz um doideira Eu deixei interessante dessa forma Porque eu achei bem legal As galinhas não vem da lavoura A gente é só meio doida mesmo Beleza? Bom Essa terra aí Eu não sei se eu gostei muito Mas na versão Pra console A gente vai ver Que trabalha Na versão legal Pra essa textura A soja alinhada Pra vocês aí Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui A loja Não mudou nada Do local Deixa eu só voltar aqui A marcação interativa Porque é legal Às vezes mostrar pra vocês Os detalhes Temos essa materiairinha aqui Tá pessoal Ela só é Como é que eu posso falar? Ela só é Por enquanto Tá? Isso aqui já veio Das outras versões do jogo A gente só manteve Tá? Mas será tudo atualizado Tudo bonitinho Com o manto figurino Tá? A gente vai trabalhar Numa versão do mapa Que seja bem diferenciada Pra vocês Tá? Eu não gostei muito Desse cheater Que eu tô usando aqui Mas Algumas vezes ele é muito bom Outras vezes Ele não é tão bom assim Beleza? Então vamos lá Vamos comprar um veículo Aqui Vamos comprar aqui Um trator Não Uma camioneta Cadê a camioneta? Comprar um Gator Aqui da De um dia Beleza? A loja 3D Ah Como vocês podem ver A câmera desce Pra debaixo da terra Porque eu tô usando Player Camera Tá? Então é assim mesmo Olha aí Se você tiver de dia Essa câmera fica escura Se você tiver de noite Isso aqui fica claro Não dá pra entender Ela pra ser tudo ao contrário Mas tá certo Fazer o que? Paciência Vamos lá Então Estranho É devagarinho Assim Não sei que tinha um Que andava voando Nada mudou Nesse mapa Tá Eu procurei deixar Do mesmo jeito Que era Até porque Pra dar um Um ar aí Que muita gente Questiona Vou ver que eu mudei Aquela coisa toda Então pra evitar Esse tipo de comentário A gente deixou Essa versão aqui Pra PC Tá? A iluminação Tá pessoal Que tá dando aí É um mod Que eu tô usando Real Light Acho que é o nome Não gostei muito Da sensação Que tá dando Esse mod Tá? Mas enfim Depois no próximo vídeo Eu tiro ele daqui Ele é legal Pra tirar algumas prints Rapaz Que rampa Que tem ali Velho Nossa Nossa senhora Ainda tem um tráfego Tá pessoal Até amanhã Já vai tá O tráfego Que bonitinho Lembrando Que essas fotos Fui trocadas Na versão Que vai pra console Até porque Não funciona Não aceita Lá na Getson Nem com caramba Beleza Aqui é a entrada Pra usina de cana Tá bom A gente adicionou Usina de cana Nesse mapa Foi a pedido Do pessoal Aí Beleza Aí Pra vocês verem Ó Usina Paraná Tá bom Tá bom Tá bom Porque o mapa Vem ali Descarrega E vai embora Temos aqui Vai Tá disponibilizando Aí pra vocês Tá Todos os vídeos Mostrando Como é que tá ficando Aquela coisa toda Tá bom Aqui você compra os animais Pra vocês Ó Seleiro de vaca Iniciar Você vai lá E manda mais 60 vacas Lá pro teu celeiro Ô Missão de boca brava Nossa senhora Beleza O mapa O mapa não tem tanta coisa Assim Tá turma Pra tá mostrando Mas a gente vai Dar um jeito De mim E mostrar pra vocês Pelo menos Os pequenos trechos Né Eu não sei porquê Mas esse jogo Ele tá com algum problema Na Como é que eu posso falar Na atualização dele Né Porque Depois que você Entra no veículo Primeira vez Você não consegue Mais dar tab No veículo Aliás Tab não Entrar com a letra E Entendeu Na letra E Você não consegue Mais Entrar no mapa Entendeu Esquisito Isso Bem esquisito Bom A placa aqui Continua a placa Do Crazy Gamer Tá pessoal Porque o mapa Na época Foi feito Uma conversão Pro canal dele Ali Foi adicionado Essa placa Tá Mas Na versão Do mod hub Infelizmente Não vai Com placa Nenhuma Vai Depenado Tá aí O posto A gente vai Usar esse posto Lá no mod Pra mandar Pro mod hub Tá Temos autorização Do nosso Amigo Titan Bom A gente tá rodando O mapa Aí na casa Dos 70 80 FPS Tá Tá bem De boa O mapa Bem tranquilo Botamos Esse pontinho De venda Pra você Vender A produção De vocês Porque não Tinha onde Vender Eu falei Pô Onde é que Eu vou Colocar isso Até que Saia uma Atualização Enfim Não deu Muito certo Né Turma Mas Vamos lá Vamos ver O que Que acontece Beleza Colocamos Esse ponto De venda Aqui adicional Na verdade Na versão Do console Esse ponto De venda Ele vai Vim Tá Eu não Mudei Esse ponto De venda Que eu não Vou mudar Ele Lembra De vocês Que no Farm Simulator 15 Vem uma coletadeira Aqui Próximo A esse post Pra você Iniciar Colhendo Aqui Vai voltar Na versão Do console Aí Tá Então A gente Vai Trabalhar Novamente Nessa Versão Tá Se não Vier Na versão Com o PC Já Essa opção Pra você Iniciar Com a coletadeira Ali Rapaz Eu não gostei Desse shader Que eu tô usando Porque ele tá tendo Um stream link Na tela Bem esquisito Olha lá Mas beleza Vamos lá Vamos continuar Olha aqui Rapaz Onde tem uma galinha Ué Ué O que tu tá fazendo Aí louco Perderam você No caminhão Perderam a galinha Pessoal Vixe Rapaz Que doideira É essa Eu fiquei olhando Aqui agora Que onda É essa Meu irmão Que onda É essa Ué Que doideira Só tem ela ali Sozinha Probrezinha Talvez tem mais alguma Perdida Não É só ela mesmo Vica aí Vai picar aí Tá chocando No meio do asfalto Bom Vamos subir aqui Pra mostrar pra vocês Tá Tentamos fazer O desenho Que tá ali Aqui na grama E aí Achou que ficou igual Eu tentei Botar igual lá Mas não deu certo Não Ficou mais ou menos Tá bom Entendamos Não entra Com a litra aí Vamos lá Aqui eu tinha colocado Uma balança Tá turma Vamos ver se tá funcionando Tá funcionando Pesa quanto 1.107 quilos Tá pesado Aqui Tá louco Aqui é algodão Tá pessoal Coloquei na atualização Ah Tem uns Fardos de algodão Vem aqui Ah Infelizmente Não apareceu Aqui Provavelmente Estou com a versão Desatualizada No mapa Beleza Mas é isso Bom pessoal Esse foi o vídeo Tá O mapa é bem de boa Na verdade Vai ficar bom Mesmo na versão Final dele Tá Ixi Que maramo As falta bem alta Mas eu achei interessante A carinha Que já sumiu Algum pedacinho Da manta Que ficou aqui Provavelmente Foi isso Beleza Mas é isso Pessoal O vídeo Já vai ficando Por aqui Tá bom Vamos voltar Por aqui Por dentro Para a série Vou mostrar Para vocês Aqui Por aqui Também Vamos fechar Uns 3 minutos De vídeo Para mostrar Para vocês Aqui O caminho Tá Isso aqui Eu tenho que tirar Esse rato de terra Ali Porque não ficou legal Ali Tá muito alto Essa textura de terra Também Eu achei Bem Porqueira Essas árvores Não vai existir Tá pessoal Na versão Na versão Para console Ali Que vai para console Que vai para o modcub Que vai sair Para todas as plataformas Não só para console Mas para PC Também Essas árvores 2D Vai sair Do mapa Não vai ficar Mais Eu acho Que temos Que melhorar Um pouco Também Na questão Mas pelo menos Eu trouxe O mapa Aqui A versão Dizendo Que está E na próxima A gente Na próxima Atualização A gente Traz Totalmente Diferente Do que está Aqui Tá bom Lembrando Que a gente Também Tem uma Apoiadora Também Agora Pelo Tipo Aí Tá Pelo Esse Que é Recorso Está aparecendo Na tela Para vocês É Pequenta É O QR Code Está aparecendo Para vocês A gente Tem uma Metinha Para comprar Um fone Um HD Externo Na verdade Nem HD Para o PC Mesmo É um HD Externo Para poder Salvar Os mods Que é postado No blog Aquela coisa Todo Quem puder Ajudar A gente Agradece Tá bom Não custa Nada Gostei Desse rio Aqui Vou dar uma Melhorada Nele Para ficar Bonito Mesmo Chique No último Mas é Isso Aí Beleza Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá É Isso Aí Turma Obrigado A todos Que assistiram O vídeo Até aqui Tá bom Sei que Muitos Vão Criticar Na questão Seguinte Ah Mas o mapa Está a mesma Coisa Melhor Sempre Os mapas Melhores Sim Vai melhorando Com o tempo Tá Mas de momento Esse aqui Vai ficando O próximo mapa Que eu vou trazer Para vocês Ele deu Uma melhorada Estupêndida Tá Não tenho Como usar Mas eu vou Mostrar para vocês Um processo No outro No outro Mapa Como você Te retirar Os murros E você Fazer o processo Acontecer Ah Você corta Os murros Somam Tá Então Você vai ver Ali como é Que funciona A bagaceira Beleza Pessoal Aquele abraço Fiquem todos Com Deus E até o próximo Vídeo Valeu Turma Obrigadão Tchau 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 Tchau.